Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Streams aren't that popular. I got black, I got white, what do you want? I'm on stream. I'm ending my stream because no one's watching. Alright. Streams ended, um, I got team team. I got team team. I got team team team. I got team 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 team. No. Wait, where we going? I can't actually see nothing. I'm just gonna land dusty because I can't make it anywhere else. Well, I can't go back. Call me WhatsApp. Help. There's a bot. I have no... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?